Um ano depois de ter deixado Downing Street, Boris Johnson renunciou ao cargo de deputado. Uma decisão tomada após ter sido informado de que será sancionada por enganar o Parlamento, o que põe fim a qualquer hipótese de voltar a esfiar um governo antes das eleições gerais do ano que vem. Em comunicado, o ex-primeiro-ministro britânico disse que a comissão de inquérito deixou claro numa carta que se preparava para o expulsar do cargo de deputado. Johnson acusou a comissão de inquérito de procurar considerá-lo culpado desde o início e independentemente dos factos. Com esta mudança, Boris Johnson coloca mais pressão política sobre o seu sucessor, já que o seu lugar será disputado nas eleições. Johnson renunciou ao cargo depois de receber os resultados de um inquérito parlamentar sobre declarações que fez ao Parlamento, quando garantiu que todas as restrições sanitárias foram respeitadas em Downing Street durante a pandemia. E aí Legenda por Sônia Ruberti